Abertura 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 Senhores, bom dia, bom dia Aqueles que nos assistem, né Bom dia aqui ao secretário Elton Mamazão, convidado Nosso aqui para estar acompanhando Uma vez que a secretaria de obras vai ser a gestora do contrato é um contrato de gestão obrigado ao presidente Leandro Cacheta a todos os vereadores que você representa, né Leandro tenho certeza de que a Câmara é a grande parceira nessa obra que vai ser o diferencial aqui na nossa cidade. Daqui a pouco nós vamos dizer os embrólios todos que tiveram essa obra agradecer ao representante da ConservaSolo, o senhor Marcelo obrigado ao engenheiro Marcelo que está aqui só ressaltando e dizendo importante a gente começar a falar um pouquinho desta obra de canalização e aí é até importante o Marcelo que você possa ouvir aqui, porque eu acho que a expectativa agora é de que a ConservaSolo possa realmente finalizar de vez essa essa obra antes de mais nada queria dizer do processo que chegou nesse nível para que todos possam compreender essa é uma avenida essa canalização que a gente vai fazer e a avenida sanitária o sonho de todos os nossos patrocinenses, senhor Marcelo que nós possamos ter a ligação do bairro Morada Nova ao bairro Enéas é a última extensão urbana né é aberta vamos dizer assim mas sem canalização sem que haja canalização do córrego é que hoje né todo o esgoto da cidade graças a Deus 90% 98% é tratado então é um córrego corre com água realmente aproveitada e para que todos saibam essa água do córrego ela é aproveitada inclusive nas irrigações que tem um pouco mais adiante aqui ainda na zona rural da cidade de patrocínio essa sem dúvida vai ser a maior obra de canalização viária do município de patrocínio uma obra tão esperada porque começamos anunciando né em 2021 dezembro de 2020 demos uma ordem de serviço a empresa Itamaracá a empresa tocou parte do trabalho apresentou várias objeções incongruências quanto ao projeto a ser executado e por isso foi pedida a suspensão da obra a empresa apresentou as dificuldades do projeto na execução as inconformidades com o projeto não cabia a nós enquanto prefeito e sim aos engenheiros fazer todas essas análises isto demandou mais de um ano com todas as interveniências do estado uma das primeiras vezes que o município de patrocínio pôde fazer uma intermediação através da advocacia geral do estado de minas a GE nós fomos então para uma comissão né que existe no estado muito bem desenhadas aí pelo governador Romeu Zema para que fizesse essa intermediação e possibilitasse o município de patrocínio o estado de minas e também a própria construtora chegarem a um acordo da execução da obra o município de patrocínio com o estado dentro desse órgão da AGE né pôde fazer esse acordo nessa câmara de acordo fazer essa intermediação e trazer todas as dificuldades da realização do projeto de um lado e de outro e assim permitiu que o processo fosse então redesenhado fosse feito um novo aditivo ao convênio e pudesse novamente ser novamente licitado com um valor muito superior só para que vocês tenham ideia de números nós tínhamos então executado pela construtora inicialmente contratada em 2021 algo em torno de 4 milhões 5 milhões aí ou seja quase um terço um pouco mais de um terço da obra quando ela foi paralisada e esta e esta obra o saldo ainda a pagar era pouco mais de 45 55% aí dos valores devidos porém isso não era possível terminar a obra com essa negociação que nós conseguimos através da AGE através da parceria que foi firme da Secretaria de Governo aqui agradeço de público ao secretário Igor Eto que teve a condição de intermediar dando toda a condição de fazermos dentro da mais ampla licitude nós fizemos a possibilidade de aditivar esse contrato tornando possível mais de 15 milhões de reais de investimentos esse processo foi novamente licitado e a empresa conserva solo engenharia de projeto consultoria foi a vencedora depois o engenheiro Marcelo pode inclusive dizer um pouquinho da empresa deles da conserva solo pelas pesquisas que foram realizadas foi uma das poucas empresas que conseguiu realmente atingir todos os índices necessários para a realização da obra ou seja tem uma experiência muito grande fez uma canalização muito grande em Belo Horizonte tem uma história de construção lá dentro então tudo isso foi pesquisado e nós temos uma certeza muito grande de que a empresa vai terminar a obra conforme está prevista no projeto quero agradecer enormemente ao secretário Welton Mamazão que foi o gestor do contrato anterior e agora nesse novo contrato pela gestão então mais de quase 12 milhões e meio que vai ser colocado à disposição desta obra secretário Welton Mamazão que o senhor possa fazer realmente a gestão pública com esmero com qualidade exigindo realmente da conserva solo a prestação de serviço que você enquanto secretário de obras possa saber que não é pelos 12 milhões e meio que nós estamos disponibilizando mas acima de tudo pela importância da obra para o município ainda que ela custasse outro número isso seria diferente ou indiferente do valor histórico que vai ter essa obra então a gente espera que você possa entregar para a comunidade de patrocínio mais essa grande obra deixando claro que sem dúvida nenhuma a marca do nosso governo é fazer essas grandes obras que jamais foram pensadas em serem realizadas anteriormente então essa vai ser mais uma das missões que você vai tomar pela frente e eu espero que realmente você tenha caixa aí bastante para dar conta de enfrentar os problemas que vai ter lá agradeço por fim ao nobre presidente Leandro que lá na na câmara municipal todos os vereadores foram sempre parceiros são parceiros na realização desta obra foram unânimes nas aprovações nossas para que a gente pudesse ter o empenho de licitar não é qualquer município que tem um valor desse de quase 15 milhões para fazer obra hoje presidente Leandro você sabe disso é muito recurso que o patrocínio tem com essas parcerias com esse convênio e aqui agradecer mais uma vez ao governador Zema por ter finalizado ter tido a boa vontade de nos ouvir foi mais de um ano e meio para ser bem honesto quase um ano e sete meses de briga de luta com as secretarias de governo tentando mostrar que a obra precisava ser feita para que nós não pudéssemos perder o recurso graças a deus conseguimos e por fim agradecer a vocês Marcelo em nome da conservação foi um processo de licitação dificílimo é lógico que quando você fala em licitar um milhão e meio né secretário é uma coisa licitar 150 mil é outra né portilho agora licitar 15 milhões aí Alex não é qualquer dia que você faz então apareceram grandes empresas né no cenário nacional foi uma licitação disputada uma licitação combatida mas graças a deus a lisura da secretaria de compras nossa com toda transparência há de se justificar aqui que inclusive a conserva solo apresentou justificativa das obras dela que não estavam nem convencendo os nossos engenheiros né e aí explicaram mostraram realmente pra demonstrar a capacidade de atuação da conserva solo ou seja mostraram claramente que tem né todo o requisito apresentaram realmente todos os atestados e nós ficamos muito felizes Marcelo de que a empresa né que é realmente de renome nacional possa entregar né essa grande obra para o município de patrocínio então nós ficamos muito felizes com isso vou passar rapidamente ao secretário elton pra que ele fale um pouquinho depois nós vamos fazendo rapidamente ao final nós vamos às perguntas bom dia prefeito bom dia presidente leandro Marcelo da conserva solo todos da imprensa e aqueles que estão nos assistindo bem lembrado né prefeito depois de muita luta muito empenho do senhor juntamente com o estado o empenho enorme né da nossa secretaria através do nosso departamento de engenharia que fez um trabalho brilhante podendo corrigir alguns erros de projetos antigos e demonstrar agora toda essa capacidade toda essa lisura através da empresa conserva solo pra poder né enfim entregar aquela importante obra pra nossa região sul creio que o Marcelo vai fazer todo o seu empenho pra que a gente possa inclusive cumprir né o prazo de entrega que a gente possa realizar essa inauguração que sem dúvida será mais uma a ficar na nossa história né da nossa cidade por tudo que o senhor tem feito não só de grandes obras né mas também poder transformar essas obras é no bem estar da nossa população que eu creio também ser muito importante então seja bem-vindo Marcelo a Secretaria de Obras ela está à sua disposição pra tudo que aquilo que nos for pertinente tenho certeza que a sua empresa será muito cobrada também inclusive com o diário de obras inclusive com tudo aquilo que rege a licitação e o contrato então todos vocês tenham um bom dia muito obrigado ao secretário presidente Leandro bom dia prefeito bom dia bom dia nosso secretário de obras Wellington bom dia Marcelo bom dia toda a imprensa a população que nos acompanha primeiramente né parabenizar a administração pela atitude sempre que tem à frente do nosso município nas conduções das obras que vem realizando nós sabemos que essa obra é um dos gargalos que arrasta há ano na nossa cidade e é o sonho de toda aquela nossa região ali sul da nossa cidade também de toda a cidade né e agora com essa execução dessa obra pra nós é finalizar mais uma grande conquista dentro do nosso município e eu representando o poder legislativo todos os vereadores aqui né representando eles pra nós é extremamente importante ter essa parceria com a administração tendo em vista que a administração é uma administração muito séria que vem fazendo muito pela cidade nós vamos ser sempre parceiro até o final da nossa gestão que envolve a gestão do senhor então nós colocamos a disposição sempre e dizer ao Marcelo que poder legislativo se dispõe a qualquer coisa que vier a precisar muito bem obrigado presidente Leandro agora o engenheiro Marcelo né representando a conserva solo bom dia prefeito bom dia secretário de obra bom dia Leandro bom dia imprensa e a todos eu estou aqui em nome da conserva solo muito feliz em poder atender a comunidade e a cidade patrocina a conserva solo é uma empresa que atua há mais de 40 anos no ramo é o fundador da empresa o doutor Horácio saudoso Horácio foi o percursor do Gabião no estado de Minas hoje representado pelo filho dele o senhor Danilo Felício então estamos atuando já há bastante tempo nesta área e é um prazer imenso poder atender a cidade de patrocínio e realizar uma obra de qualidade e contamos com a colaboração de todos e muito obrigado a todos muito obrigado engenheiro Marcelo a conserva solo realmente tem essa experiência todos vocês podem acompanhar pelas vias públicas da internet e acessarem tenho certeza que o município fez uma ótima escolha sucesso nessa geração nós vamos passar agora então a assinatura da ordem de serviço ordem de serviço a primeira de 2023 do dia 5 de janeiro em que em referência ao processo 164 2022 na concorrência pública edital número 07 2022 o valor do contrato é 12 milhões 497 mil 628 reais e 26 centavos a conserva solo engenharia projetos e consultoria de responsabilidade do engenheiro civil Danilo Felício Pereira como o Marcelo falou filho do senhor antigo senhor Felício está então dado a ordem de serviço através do contrato para início conforme está previsto no edital de licitação estabelecendo os padrões técnicos e demais requisitos legais patrocínio 5 de janeiro de 2023 3 3 Obrigado. O contrato com a prefeitura já foi assinado pela empresa, falta só o prefeito assinar, vou assinar aqui agora para que o senhor Marcelo também já possa levar. Vou pedir ao secretário Welton possa assinar a ordem de serviço, também como testemunha, e ressaltando que o peso está agora nessas costinhas pequenas. A procuração do senhor Marcelo Tinho, passar aqui ao secretário Tinho, que depois já passa lá embaixo, pega as demais assinaturas do senhor e faz a transmissão. Muito bem, podemos ir às perguntas? Imprensa, rapidinho, para a gente ir. Bom, prefeito, após um ano de paralisação, coisas que na sua administração até 2017 não tinham acontecido, mas por causa de irregularidade de projetos, vai dar início a essa tão sonhada obra, que o povo da Morada Nova do Ipiranga já estava com saudade de passar naquela travessia que o senhor prometeu. E a gente fica muito feliz porque as obras que o senhor prometem não ficam em papel e vai ser executada com essa nova empresa. Só uma pergunta, prefeito. Teve que se fazer uma outra licitação? Quantas empresas participaram e o total valor da obra desde o início? Teve, primeiro, agradecer e explicar, como eu já disse, infelizmente, os erros de projetos apontados, eles são naturais, vamos dizer assim, do ponto de vista, mas graças a Deus nós tivemos uma equipe estruturada de engenharia da Secretaria de Obras. A empresa, só para ressaltar aqui e esclarecer, a empresa que elaborou o projeto, a empresa de Montes Claros, não me recordo o nome, secretário, se você puder me ajudar, esta empresa já está sendo processada pelo município. O município não deixou de ficar inerte em nada, inclusive já judicializou a ação contra esta empresa, exatamente pela incapacidade do projeto. Então, já está judicializada a ação e tudo mais. Foi feito, sim, a determinação, o acordo na CEPRAC do governo, através da AGE, Advocacia Geral do Estado, determinada novo processo licitatório. Nesse processo licitatório, foi licitada uma obra de 15 milhões e 400. A proposta vencedora foi a da ConservaSolo, com desconto de mais de 2 milhões e 200, ou seja, era uma obra de 15 que acabou sendo contratada com um enorme desconto pelo município, mais de 2 milhões de desconto. Nós conseguimos fechar esse contrato. Foram mais de 5 empresas e mais de 3 consórcios que participaram. Ou seja, se você somar o número de empresas dentro do consórcio, dá mais de 8 empresas, e grandes empresas do ramo de prestação de serviço nesse segmento. Mas, todo o processo é público, está no portal, é disponível e, principalmente, é enviado para o Estado, através da prestação de contas com a AGE. Só o valor. No contrato inicial, era 9 milhões. No segundo contrato, 15 milhões. No primeiro contrato, nós gastamos 4 milhões e pouco, e agora vamos gastar 12. A nossa previsão, então, é de terminar a obra com algo em torno de 16 a 17 milhões. Calu Engenharia, que o secretário me informou. Essa empresa, vocês podem acessar o site do TJ, que está lá a ação da Prefeitura contra ela. Bom dia a todos e a todas. Alex Guimarães, Jornal de Patrocínio, site JP. Bom dia, Marcelo, Leandro Cacheta, Prefeito Deiró, Uetman Mazan. Uma pergunta que eu sempre venho aqui, é um sonho e não tem nenhum ano que nós, com todos, conseguimos o tão sonhado PACE, que é o Posto Avançado de Coleta de Sangue de Patrocínio. Fevereiro agora faz um ano, no próximo mês, expectativa para os milhares de doadores de sangue, que é importante, para patrocínio, o que você pode falar, e falando em obras, nós assumimos agora a presidência da Casa da Menina, que iria fechar, e falando em obras, eu quero deixar aqui um projeto, já está aprovado, para a gente, então, deixar essa entidade que, desde 1989, que funciona em patrocínio, nós estamos com 20 abnegados, 50 meninas, e eu prezo aqui pelo bom senso e a sensibilidade sempre das obras aí nas instituições, nos centros infantis, nas ampliações, e que em 2023 nós não deixemos a Casa da Menina, Fundação Padre Elstato, fechar. Então, são essas duas perguntas, e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Alex. Vamos lá, por parte. Primeiro, a extensão do Hemominas já foi listada, já foi dada a ordem de serviço, a empresa vencedora já está com a ordem de serviço, pronta, já foi liberado, e já é o terceiro piso do pronto-socorro, correto, secretário? Já está iniciado. O secretário de Saúde, o Luiz Eduardo, não está aqui, mas ele já deu as diretrizes, já está pronto, e já está dada a ordem de serviço. Com relação à Casa da Menina, fico muito feliz, parabenizá-lo pela sua eleição na diretoria lá, a administração já é parceira, vamos novamente incluí-la agora nos recursos do Amiroski, a partir desse ano, já colocar esse novo projeto, Alex, para sermos parceiro. Já temos lá os servidores municipais cedidos à Casa da Menina, e eu tenho certeza, Alex, que a Casa da Menina, na sua gestão, vai ser o diferencial. Você pode ter certeza que você conta 100% com o meu apoio, com a minha contribuição, para que você tenha sucesso na gestão. Prefeito Alex, da Difusora 98, esse sonho dessa obra começou no ano de 2020, com uma projeção estimada no valor de 10 milhões de reais para a realização da mesma. Bom, eu queria saber, por parte do senhor, com relação à antiga construtora, os valores que já foram gastos com a mesma, como que fica a situação desses valores gastos, com relação agora ao município, se esse valor será reembolsado ao município, já que a mesma não concluiu a obra, e também que o senhor abordasse qual será a duração agora dessa nova construtora contratada para a execução desta obra aqui no município. Muito bem. Da antiga construtora, é uma pergunta importante, Alex, para dizer o seguinte, todo o trabalho que foi feito por ela foi feito através de medição. Uma obra pública, ela é paga na medida que é executado. O Estado nos questionou e veio, fez também os levantamentos para conferir as medições. Você tem uma ideia, houve divergência quanto à executão, né, secretário? E nós, inclusive, contratamos uma empresa, já foi licitada, já foi dada também a ordem de serviço, uma empresa de perícia de engenharia para certificar se todas essas obras da construtora Itamaracá estão corretas dentro desse laudo do Estado. É importante ressaltar que de todos os valores pagos a Itamaracá, apenas R$ 600 mil ainda vão ser auditados, porque os demais já foram confirmados e já foram concluídos como tendo sido devidamente executados. Mas ficou a cargo do município, nesse acordo feito com a CEPRAC, que o município contrataria uma empresa de auditoria, de engenharia, ele licitou essa empresa, contratou e ela agora vai certificar dessa diferença se foi realmente executado. Em tendo sido executado, não há nada mais a ser pago para Itamaracá. E o Estado autoriza, vamos dizer assim, o uso desses recursos e libera todos os pagamentos conforme já foi apresentado. Bom dia, Marcelo. Bom dia, presidente Leandro. Secretário Mamazão e também prefeito Deiró. Prefeito, vou dar um pouco de assunto, né, porque a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, ela saiu no decorrer dos últimos anos de uma posição aí onde a mesma era bastante criticada e não era muito bem aceita pela população. E hoje ela já se encontra em uma posição de respeito graças ao trabalho que tem sido desempenhado pelo titular da pasta, o doutor Danilo Pereira. Qual que é a visão do senhor quanto a esse trabalho que vem sendo realizado pelo secretário, diante a todas as ações, inclusive nessa pesquisa que foi realizada agora, encomendada pelo senhor, onde a secretaria ficou em quarta colocação, né, dentre os cinco melhores, né, todo esse resultado que vem sendo obtido aí pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes? Olha, a avaliação da secretaria é muito bem avaliada. Como diz você, era uma secretaria que era, né, tida como péssima, né, inclusive todos. Na verdade, ninguém gosta de ser multado, né, vamos falar a verdade, né, Filipe? Só você mesmo é que gosta. A verdade é essa. Então, assim, a secretaria, ela começou a desempenhar, e hoje ela desempenha um papel muito maior do que fiscalizar. Fiscalizar, é claro, você falar assim, não tem multa, não, é mentira, inclusive, é, vira e mexe, você escuta um falando aí, ah, tava com o telefone, ah, mas você tava com o telefone e foi multado. Então, são coisas assim que a gente percebe que hoje a secretaria, ela educa muito mais do que faz. E é claro, esse perfil conciliador do Danilo, diferentemente dos secretários que teve lá, né, que é o ex-vereador Alcides, ele, o Danilo é uma pessoa que agrega, ele não desagrega, então ele procura realmente fazer esse perfil de conversar, de dialogar, inclusive com as forças de segurança pública. Nós temos uma avaliação excepcional do nosso governo, inclusive desta secretaria. O que nos importa hoje é mostrar essa dificuldade. Nós temos um grande problema que vai acontecer agora, inclusive o secretário Danilo sabe que é essa questão com o contrato com a empresa prestadora do serviço que é a Stampark, que presta esse serviço a Rizopark do estacionamento rotativo. Existe um processo de cobrança, estamos aí há quase dois anos inadimplentes com o município, não fazem os cumprimentos com o município, fazem as alegações deles? Bem, mas a Procuradoria já está tomando as providências, e é claro, eu tenho certeza de que a secretaria do Danilo vai corresponder e vai achar as soluções necessárias aí. Só um complemento, prefeito, porque 2024 está se aproximando, né, e com isso há uma, pelo menos nos bastidores, conversas aí sobre um possível sucessor do senhor, o secretário de obras Mamazão, também o secretário de saúde Luiz Eduardo, nome do doutor Danilo, teria o aval do senhor para uma possível candidatura? Ah, nem não sabia disso também, não. Mas todos os secretários podem ser candidatos a prefeito, todos que quiserem, todos são muito bons, o nome do Danilo é um ótimo nome também, não tenha dúvida, um jovem empreendedor como a gente também, e fiquei feliz aqui, você citou o Hélio e o Mamazão, você também é candidato, né, Mamazão? Então não estou sabendo, então. Mas eu fico muito feliz que todos vocês da imprensa, e aí só para finalizar, Filipe, que vocês achem dentro dos nossos secretários, pessoas que possam me suceder. Eu vou ficar muito feliz, né, Humberto, de ter gente aqui dentro que dá conta de seguir com esse trabalho. Eu fico muito feliz quando vocês, que são as pessoas que ouvem os problemas, entendem que nós hoje temos um time capaz de ter um sucessor, né? Jânio Luiz, Rádio Módulo FM, quero desejar ao prefeito aí um feliz ano novo, né, de várias conquistas aqui para o município de patrocínio, a você, ao secretário de obras, ao presidente da Câmara, né, e também ao Marcelo da Construtora. Prefeito, minha pergunta é o seguinte, o cronograma de começo das obras, de fato, na prática da Avenida do Categuá, começa que dia, né, para a gente informar aí a população de patrocínio. Próxima pergunta, prefeito, foi aprovado na Câmara Municipal de Patrocínio um projeto, né, que proíbe fogos de artifício, né, com estampito. O senhor vai sancionar esse projeto aqui, por parte da Câmara de Patrocínio? É outra pergunta, vai haver mais mudanças aí no governo a partir de fevereiro, prefeito? Só isso. Obrigado. Feliz ano novo. Depois ainda diz que é meu amigo ainda, viu? Ainda tenho coragem de falar que foi meu parceiro, candidato do meu lá. Desde lá com o deputado, né? Muito bem. Bom, projeto estampido, olha, foi votado sim, nós vamos vetar, tenha minhas razões, cabe aos vereadores analisarem o veto, eu entendo que não se justifica, ou se nós vamos aprovar. Ainda estamos aí nessa análise. Se vetarmos, vamos justificar. Se não vetarmos, também vamos justificar. Mas isso não está ainda no radar, vamos dizer assim. Ainda não cheguei a analisar todos os pós e contras. O mais importante para nós, as obras da Avenida do Catiguá. Gente, eu conversava isso ontem com o secretário Welton. Nós temos uma frente ampla de trabalho. Então, eu quero dizer a vocês, nós já estamos no começo da obra. Se vocês ainda não viram, nós já estamos cercando o canteiro de obra, Janinho. Do lado ali, próximo ao Bretas, na esquina lá da Avenida, está sendo feita uma área que foi nos cedida ao município de forma sem ônus, ou seja, gratuita, pela Patroferro, que quero de público agradecer o Gilmar, nos oferecer uma área pública. Essa área está sendo cercada, está sendo feita a cerca lá, onde vai ser feito os depósitos. Os depósitos de cascalho, de pedra, areia, enfim, de brita, tudo isso já está sendo providenciado. Até semana que vem, sai o edital de licitação de todos os itens da obra. De todos os itens, os tubos, madeira, tudo que vai ser relacionado à obra. Semana que vem, sai o edital publicado. Vai ser mais de 15 milhões de reais, 15 milhões, investidos em tubos. Quando vocês começarem a ver as carretas de chegar de tubo, vai fazer fila lá do Rota do Sol até lá embaixo. Mais de 1.400 tubos, gente. Então, tudo isso já está sendo estartado. Então, a obra, na verdade, já foi começada. O que a gente está aguardando? Clima. Nós estamos esperando ter o momento certo. Não podemos começar de bar de chuva. Não é uma obra que se faz com chuva. é uma obra que nem a conserva-solo entra naquele brejo lá hoje. Consegue, doutor Marcelo? Não consegue. Então, assim, o clima hoje é o seguinte. Nós estamos fazendo todos os preparativos para começar a obra. Mas o começo dela é só quando nós tivermos realmente sol aí, as previsões de sol, para começar. Então, a gente traçou uma meta do dia 10, mas, na verdade, nós começamos já essa semana, desde o dia 1º, desde o dia 2, nós já estamos envolvidos na obra, fazendo canteiro de obra, separando, preparando a licitação do material. E, quando vier realmente a condição climática, vocês vão ver as máquinas entrar, canteiro por canteiro lá da avenida. Ah, Janinho, você não precisava lembrar essa, né? Tá bom. É o seguinte. A gente tem algumas perspectivas, sim, mas, no momento certo, a gente chama vocês. Para encerrar, é eu mesmo.